Salve rapaziadas, apaixonadas por miliaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, que o Papai do Céu abençoe o seu dia, abençoe a sua noite, a sua tarde, que seja algo espetacular, um excelente final de semana para todos. E hoje, hoje é o nosso queridinho do canal, o quadro Coleções de Miniaturas. É, meus queridos, aquele quadro esperado, que nós amamos, né? E, recado legalzinho, um recado bom, nós vamos ter agora o quadro Coleções e na terça-feira vou soltar mais um. Estamos, graças a Deus, com os vídeos legais aí do Eric, do João Pedro, então temos bastante vídeo, eu até brinquei com o João Pedro, rapaz, você me deu vídeo aí para um mês, viu? Nós temos vídeos muito legais também aí para vir do João Pedro, galera, então nós vamos soltando aí, né? Para não acumular tanto. E, claro, quem produz o vídeo quer assistir logo, né? Então vamos já soltando aí, nós vamos ter já praticamente dois em seguida, né? Soltar esse e na terça-feira a gente solta o outro. E aí vai ter um vídeo muito legal, galera, assista, ajuda, que vai ser só do drone no encontro de carro que nós tivemos. Então vai ser só pelo drone, né? Que é das 61 edições lá no Moca Plaza Shopping. Foi um vídeo muito legal de carros antigos, né? E vai ter a imagem aérea ali, eu comentando, vai ser bem legal. Assista, vai ser legal. E temos aí também um vídeo, rapaziada, eu tava ali. Eu vou dar um spoiler para vocês, para quem não assistiu, quem já assistiu já sabe, né? Mas foi muito legal. Vale a pena assistir esse encontro de carros de luxo. Assiste lá. Galera, eu tava ali, teve uma hora que eu falei, meu Deus do céu. Parecia que era um dos artistas que estavam ali do carro. A galera corria tudo, ia lá filmar, tinha gringo. Tinha um cara dos Estados Unidos lá, falando tudo inglês, filmando com a gente, meu. Foi muito legal. Vale a pena assistir esse vídeo. Além de vocês verem umas belas máquinas, igual o João Pedro, ele ama Lamborghini. Cara, tinha uma Lamborghini lá, raríssima, maravilhosa lá no evento. Então, tem muita coisa legal. Olha, vale a pena assistir. Tá um pouquinho de barulho lá, porque, meu, é um lugar fechado, né? Um shopping, e um monte de gente falando, né? Mas dá pra... Eu evitei de estar conversando o máximo e coloquei uma musiquinha de fundo, né? Uma trilha sonora de fundo, pra não ficar tão, assim, perturbador o ouvido. Então, ficou legal. E um vídeo, assim, com carros muito legais pra estar assistindo. Então, aproveita. Galera, vou ficando por aqui. Fiquem com o Eric, lá da cidade de Amparo, com um vídeo muito legal. Abraço, galera. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Olá, amigos do canal Minis.Caro. Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, que fica no Circuito das Águas Paulista. Neste novo vídeo, estou apresentando minhas últimas miniaturas que vieram fazer parte de minha coleção. Meu objetivo é chegar ao número de 400. Portanto, vamos a elas. Uma belezinha esse conjunto do Vox com a carretinha. Essas miniaturas, eu consegui com o meu amigo Salvatore. Ele tem diversas miniaturas que veio com ele, dele, né? Escorte pra incorporar com as minhas outras duas unidades que eu já tenho. Este novo Porsche, que vai agregar junto a minha coleção de Porsches. São peças muito bonitas. Estou muito contente com essa nova aquisição para a minha coleção. Em breve, teremos mais unidades, mais miniaturas que estão vindo para ampliar o meu acervo. Quero agradecer ao Leandro e a todos os membros da nossa comunidade. E convidar a todos para participar deste quadro, coleções. Um braço ao João, ao Cássio, ao Carlos. E a todos que têm participado do quadro, coleções. E seja membro do canal Minis.car. É um valor bem simbólico, como o Leandro mesmo já colocou em um dos vídeos. E ajuda a divulgar e promover o canal. Dando sequência nos vídeos. Hoje, estou mostrando algumas miniaturas. Na escala de 1 por 32, 36. Que eu pretendo restaurar ou que elas fiquem como estão. São três exemplos. Três não, quatro exemplos. De miniaturas que eu tenho em casa. Sendo o primeiro verdinho aqui. Um dragster. 1969. Da Matchbox. Esse eu não devo restaurar. Temos aqui uma Ferrari. Indústria chinesa. Um Corvette. E uma outra Ferrari. Ferrari Daytona. Essa Ferrari Daytona. Foi confeccionada na indústria brasileira. Então, é um exemplar praticamente único. Da empresa Kiko. Que eu devo restaurar. Ou, pelo menos, tentar fazer sua restauração. Sendo assim. Esses são alguns exemplares da minha coleção. Na escala 1 por 36. Que são poucos vistos por aí. Esse Matchbox aqui. É da indústria inglesa. É uma beleza de carro. Ele, inclusive, abaixa aí a frente dele. É muito bacana. E eu ainda estou em dúvida se vou recuperar. Também tem uma Ferrari na escala 1 por 43. Que eu não devo restaurar. Preservando as características originais dela. Quero agradecer ao Leandro pelo espaço que ele dá a nós colecionadores. E acrescentar um convite a todos. Que participem do quadro coleções. Pois é muito bacana essa integração. Mostrar a coleção da gente. O intercâmbio entre os amigos. O João Pedro. O Cássio. O Carlos Maurício. Que tem participado mais frequentemente. Portanto, um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.